Muito bem, a discussão em si sobre o termo imprimir não é tão relevante assim. É claro que a gente precisa ajustar a nossa forma de dizer as coisas, porque vai afetar a forma como a gente vai pesquisar também soluções, eventualmente no buscador ou vai perguntar para outras pessoas. Mas ela não é uma questão problemática. A gente vai ver que isso remete a um tempo onde, de fato, terminais possuíam impressoras. Mas, veja, são alguns aspectos que vão surgir dessa conversa que realmente interessam para a gente. Eu já coloquei aqui no slide os quatro principais pontos dessa discussão. Primeiro, uma questão histórica que vai levar a gente a falar sobre a origem dos terminais. Segundo, é que o terminal, sendo um componente de hardware, vai trazer também uma certa implicação em termos de sistemas operacionais. Terceiro, que a evolução natural da tecnologia levou a gente a substituir terminais como equipamentos em separado por equipamentos genéricos, como um monitor e um teclado, que são utilizados para muito mais coisas do que simplesmente exibir ou funcionarem como um terminal. E, por último, eu acho que já fiz essa citação de passagem, é o fato da gente não operar o shell diretamente. E, conectando todos esses pontos, ainda tem outros conceitos que precisam ser, no mínimo, introduzidos de uma forma clara, como, por exemplo, fluxos de dados, processos e o que o kernel faz dentro do esquema de um sistema operacional. Qual é o papel do kernel em relação a essas coisas e, principalmente, essas coisas que vão afetar o desenvolvimento da nossa habilidade de criar scripts ou até escrever comandos no modo interativo do shell? Eu vou tentar ser breve, mas eu adianto que alguns desses pontos vão requerer que você revisite ou assista novamente alguns trechos, porque eles são bastante abstratos para nós, hoje em dia. Deixa eu passar o primeiro slide aqui, que você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Veja, esse aqui, à direita, é o terminal que foi utilizado por mais de 10 anos, a partir do, por mais de 10 anos, não, desculpe, por mais de 20 anos, a partir do começo dos anos 60. Isso era o terminal no tempo em que o Unix foi desenvolvido, foi criado. Esse foi o terminal utilizado para escrever a linguagem C, para vocês terem uma ideia da importância desse equipamento e do tempo que ele passou sendo utilizado e o que já justifica o primeiro ponto do questionamento, que é de onde vem a gente falar, imprimir algo no terminal. Está aqui a resposta, muito clara, muito objetiva. De fato, os textos eram impressos num papel, numa folha de papel, um formulário contínuo. Então, essa parte fica fácil de entender. Mas, vamos aprofundar um pouquinho mais o momento histórico do uso desse terminal para a gente ligar com outros conceitos. Veja só, aqui eu tenho, por exemplo, a teleimpressora, que é o nome original desse equipamento, sendo utilizada aqui à esquerda, acima. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, eram trambolhos enormes, durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940. Mas esses equipamentos já eram utilizados 10, 15 anos antes dessa época para a telegrafia, na área da telegrafia. As teleimpressoras foram inventadas no final do século XIX e começaram a ter uso prático, de fato, nos anos 30, no começo dos anos 30. Enfim, inclusive, a empresa que fabricava essas teleimpressoras, a Teletype, já estava atuando na época. E veja, aqui nessa foto, as moças estão usando teleimpressoras fabricadas pela Teletype. Esse nome é muito importante para a gente. Aqui ao centro, nós temos uma foto de 1972. Sentado, eu tenho aqui o Ken Thompson, camarada que criou o Unix. Lá em 1969, o primeiro como Unix, com CS no final, e depois, por sugestão de outra pessoa sensacional, que é o Brian Kernighan, ele alterou para Unix, com X no final. Mas está aqui ele, sentadinho, utilizando um terminal também fabricado pela Teletype, um modelo de teleimpressoras já perfeitamente adaptado para uso como terminal. Então, a gente pode chamar de Terminal Teletype. Esse aqui é o modelo 33ASR, que foi o primeiro modelo já produzido como terminal. Então, está ele ali, sentadinho, operando o terminal. E de pé, ao lado dele, nós temos o Dennis Ritchie, que foi o desenvolvedor da linguagem C. Então, a linguagem C, aliás, foi criada justamente para desenvolver o sistema operacional Unix e é utilizada até hoje. Isso aqui em 1972. Nessa foto, além da importância histórica dessas personalidades que estão presentes, desse momento criativo na computação, eu quero que vocês observem também que a teleimpressora ou terminal, ele é um equipamento em separado desse armário que tem ali atrás, que é, de fato, o computador. Na verdade, o painel do computador não está aparecendo aqui. Aqui a gente está vendo alguns periféricos. O computador seria apenas um módulo desse armário. Mas isso, por si só, já é muito importante, porque a gente está vendo que existe uma separação entre o que acontece internamente ali na computação, que é o software rodando, e o equipamento. Eles não têm uma... Eles não compartilham da mesma natureza. O software é abstrato, a impressora é física, tangível. Isso leva a gente a observar... Já o quarto ponto aqui que eu mostrei no slide, veja, no presente, assim como no passado, nós interagimos apenas com o terminal e não diretamente no shell. O shell é um software. O terminal é um hardware. Hoje, esse hardware não é mais... Deixa eu voltar lá para o outro slide. Aqui. Hoje, esse hardware não é mais composto por circuitos eletrônicos e peças mecânicas. Ele é totalmente abstraído em software. E quem faz essa abstração é o kernel. Antes de eu avançar um pouquinho mais na história, eu quero também mostrar só uma última foto que também está usando uma teletype 33ASR, aqui nessa última foto, que é o Bill Gates, garotinho, e o Paul Allen, numa universidade. Essa foto, quando eu baixei, diziam que ela era de 1982, 83, mas eu acho que isso está errado. Eu acho que isso aqui foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois do lançamento do interpretador Basic 1.0, que os dois fizeram para um computador pessoal. O primeiro computador pessoal, que começou a ser produzido, o Altair, que muita gente chama de Altair, e o Basic 1, ele foi lançado em 1975, se não me falha a memória. Então, eu acredito que essa foto seja de poucos anos depois da foto aqui com o Ken Thompson e o Dennis Ritchie. A minha escolha de apresentar essa foto é porque tem um filme que, talvez historicamente, não seja muito preciso, mas em termos de ambientação histórica, aí sim, ele ilustra muito bem esse contexto, que é o... Em português, ficou como Piratas de Silicon Valley. Eu recomendo que vocês assistam, principalmente essa época inicial, da garagem lá do Wozniak, e essa fase em que o Paul Allen e o Bill Gates estão construindo, criando o que viria a ser mais tarde a Microsoft, e desenvolve o seu primeiro produto, que é o interpretador Basic para o Altair. E aí, vocês vão ver o terminal em operação, vocês vão ver que eles vão salvar o arquivo desse programa que eles criaram numa fita de papel perfurado. Isso era muito característico da época, desse meião aí dos anos 70. Ok? Então, é muito interessante. Também é importante que vocês procurem por aí no YouTube alguns documentários falando sobre o Unix. Tem muitos documentários históricos sobre o Unix, mas é para vocês realmente criarem uma dimensão histórica, e isso ajuda, por incrível que pareça, isso ajuda muito na hora de criar scripts, ok? Mas na segunda metade dos anos 70, começaram a surgir, além das teleimpressoras utilizadas já como terminais, os chamados terminais em vídeo, que basicamente só substituíam um dos componentes do terminal anterior que utilizava folhas de papel e passou a utilizar um equipamento de vídeo, uma tela, basicamente, em vídeo, um tubo de raios catódicos, vamos dizer assim, para substituir o papel. Então, em vez de imprimir caracteres em papel, os caracteres eram impressos na tela desse tubo de raios catódicos. Não há uma grande diferença entre os dois. Ainda são equipamentos dedicados a serem terminados. O pessoal chamava de terminal burro, mas para nós, na época, não havia essa distinção, porque não havia terminal inteligente. E assim como não há monitor inteligente ou teclado inteligente. A ideia de um terminal burro, como se dizia, era mais no sentido de que eles não faziam nada, além de receber caracteres pelo teclado e imprimir caracteres, seja no papel, seja numa tela. Eles têm a cara dos computadores que começaram a ser lançados nos anos 80, e daí talvez essa distinção. Mas eles são apenas terminais. São terminais em vídeo. Mais nada. Eu quero ressaltar bem essa diferença entre o terminal e o restante do equipamento e o software. O terminal sempre foi uma peça separada no grande esquema das coisas. O terminal é um equipamento por si só. Mas para a gente entender como que o terminal foi, vamos dizer assim, entrando no sistema operacional, a gente vai precisar dar uma olhada e um diagrama esquemático de como as conexões eram feitas. Porque o principal disso tudo é a parte do fluxo de dados e a parte do kernel cumprindo o seu papel de abstrair o hardware. Abstrair significa remover complexidades. Mas a gente pode usar a palavra também no sentido de fazer uma representação, implementar de algum modo uma representação do hardware que seja usável por programas que serão escritos para o sistema operacional. Então eu vou escrever um programa para funcionar como o Shell. Esse programa de Shell vai precisar conversar com o terminal. Como que isso vai ser feito? E tudo isso, o sistema operacional, de algum modo, vai precisar disponibilizar para os meus programas que cumprirão com essas tarefas. Esse é um diagrama super simplificado de como as coisas funcionavam ainda no tempo aqui do Ken Thompson e do Dennis Ritchie, que está ali atrás mais sorridente, com barba mais grisalha. Repare que é exatamente como eu disse. Eu tenho aqui o terminal ligado ao computador. Lembra que eu falei que o computador não era o armário todo? Esse aqui é o computador. Se eu não me engano, é o mesmo computador utilizado pelo Dennis Ritchie para escrever a linguagem C, um PDP-11. Mas, enfim, eu tenho o terminal que possui uma cabiação que faz a conexão dele física com o computador. No computador eu tenho ali alguma forma de dispositivo de armazenamento que vai carregar o software, o sistema operacional na memória e aqui em cima eu tenho, então, a representação do sistema operacional. Mas é o software que a gente vai ver agora nesse bloquinho aqui de cima. que onde eu tenho no diagrama um bloco que eu nomeei como subsistema de terminal. É um monte de abstrações e rotinas especializadas na representação em software daquilo que é o hardware terminal. Dentre as várias abstrações que estão aqui no subsistema de terminal, talvez uma das mais relevantes tem a ver com a circulação de dados que vem aqui, por exemplo, do teclado, passadas para o computador, passadas para o sistema operacional que, por sua vez, passa aqui para o subsistema de terminal e, por último, alguma coisa vai ser feita com esse fluxo de dados. Lembra que eu já falei fluxo de dados, fluxo de texto, fluxo de caracteres, tudo isso, ou cadeia de caracteres, tudo isso é fluxo de dados. Então, eu tenho um fluxo de dados que vem do teclado. Se vem do teclado, o meu referencial é o referencial oposto ao teclado. Então, eu estou lendo o teclado. Para mim, é uma entrada de dados. Então, o fluxo de entrada que é o que vem do teclado. Da mesma forma, seja lá qual for o programa, precisou imprimir alguma coisa no terminal, isso vai produzir um fluxo de dados no sentido de saída. Olha só, a saída está saindo. O referencial é o computador, nesse caso. Vai sair do computador e vai chegar na impressora do terminal. Esses são os fluxos de entrada e saída de dados. É isso que a gente quer dizer. Não, imprime na saída. Olha só, a gente usa essa expressão também. Significa, imprimir na saída. Então, de cara, a gente pode dizer que nós temos dois dispositivos associados a esses fluxos. Um fluxo de entrada associado ao teclado terminal e um fluxo de saída associado à folha de papel ou ao tubo de raios catódicos do terminal em vídeo ou então, hoje em dia, a tela que é exibida pelo terminal gráfico que nós utilizamos hoje em dia. Então, o terminal, ele é a origem e o destino dos fluxos de dados. Veja que são só dois fluxos aqui. Mas, o subsistema de terminal, ele pode receber dos programas três fluxos separados. O que está associado ao teclado e, portanto, é um fluxo de entrada, a gente chama de entrada padrão, STDI. Esse fluxo, mais adiante, ainda nessa parte, nós vamos ver que também é um dispositivo, um dispositivo de entrada. Ele vai ter também uma representação no sistema operacional. eu vou mostrar isso para vocês na prática. Do ponto de vista do programa, e aqui você vê que eu já estou antecipando o assunto importante que é o processo do programa, porque não é bem o programa que tem acesso a isso tudo, mas é o seu processo. Do ponto de vista do processo do programa, programa do Shell, nós estamos usando um programa que funciona como Shell nesse nosso exemplo. o Shell, o programa, o processo, está lendo esse fluxo. Então, um fluxo de entrada, ele é lido. Então, ele é um fluxo de leitura também. Ora, eu falei que, mais tarde, eu vou mostrar que STDI também acaba sendo implementado no sistema operacional como um dispositivo. e no sistema operacional dispositivos são um tipo de arquivo. Aliás, no Unix e no GNU Linux nós temos sete tipos diferentes de arquivos e dispositivos, na verdade, são dois desses tipos de arquivos, porque eu tenho dois tipos de arquivos de dispositivo, dispositivo caractere e o dispositivo bloco. Não importa muito a diferença entre eles isso para a gente, mas ambos são arquivos de dispositivo e todo arquivo de dispositivo representa algo no hardware. E eu estou utilizando o termo aqui dispositivo quando eu me refiro a STDI, mas pensando no que acontece no subsistema de terminal. Vai existir de fato um dispositivo de entrada aqui no subsistema de terminal que, para eu poder saber o que tem nele, como programa, eu sou um programa, quero saber o que tem nesse dispositivo, eu preciso fazer uma leitura. No sentido oposto, também existem dispositivos para lidar com esses fluxos de saída, ou seja, fluxos que são escritos em arquivos, em dispositivos, que são do dispositivo STD-Alt, ou saída padrão, ou STD-ERR, que vem de error, ou STD-error, Standard-Alt, Standard-error, saída padrão, saída padrão de erros, enfim, esses são os fluxos de saída implementados pelo sistema operacional. Embora eles sejam fluxos separados na saída do processo, o processo referencial, então, em relação a ele, é uma saída. O que eu vou ter aqui, que no subsistema, esses dois fluxos serão tratados como um mesmo fluxo, mas nós vamos ver que existem mecanismos do sistema operacional acionados pelo Shell que possibilitam a gente a coletar esses fluxos de dados independentemente. Eles são originados de forma separada, justamente para que a gente possa capturar erros e capturar saídas normais em separado. Mas, do ponto de vista do subsistema de terminal, os dois vão parar no mesmo lugar. Observa só que eu tenho uma setinha apenas aqui, que é aquilo que estiver sendo usado para exibir algo no terminal. Então, seja o papel, seja o vídeo, seja uma interface gráfica. Ok? Maravilha! Então, esses três fluxos são de extrema importância para a gente. Eu vou mostrar aqui no slide uma tabelinha onde eu faço a relação entre eles. Mas, antes, eu não posso me esquecer de falar que o processo em si não lida com os dispositivos STDI em alto erro. Isso é mais uma nomenclatura associada ao terminal. O que o sistema operacional disponibiliza para os processos recebe o nome de descritor de arquivo ou descritores de arquivos. Por padrão, todo processo recebe acesso a três descritores de arquivos e, por serem disponibilizados por padrão, eles são chamados também de descritores de arquivo padrão ou, se eu estiver falando dos dispositivos, a gente está falando dos fluxos de dados padrão e tudo é a mesma coisa no fim das contas. O fato é que, quando um processo tem acesso a esses três fluxos, ele tem acesso aos descritores de arquivos 0, 1 e 2, sendo que o 0 vai corresponder ao fluxo de leitura e 1 e 2 vão corresponder ao fluxo de escrita ou stdout, stdr ou aqui em cima stdin, é tudo a mesma coisa. Dá para a gente cambiar aqui a terminologia numa boa sem nenhuma preocupação quanto a isso, tá? E vocês vão ver que no fim é a mesma coisa mesmo. Eu já vou mostrar para vocês. Aqui está a tabela. Esses são os fluxos de dados padrão. Isso, gente, precisa conhecer. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse curso, mas tem o curso Shell Gnu, uma playlist completa lá no YouTube e eu recomendo que vocês procurem os vídeos, se eu não me engano, o décimo ou décimo primeiro, décimo ou décimo a primeira aula desse curso, o curso Shell Gnu, onde eu faço um aprofundamento muito completo no assunto, ok? Então assistam lá, procurem por redirecionamentos, a aula é sobre redirecionamentos. É impossível falar de redirecionamentos sem saber isso daqui. Como redirecionamentos estão entre os mecanismos mais importantes para a gente usar em comandos e em scripts, então é essencial que você pesquise um pouco mais sobre isso, além, é claro, das várias oportunidades que nós teremos para conversar sobre o assunto. Mas isso aqui é um resumo que eu acho que é o suficiente para a gente começar a trabalhar. Como eu disse, nós temos os dispositivos que representam esses fluxos de dados. STDIM, STDOUT e STDERR. Dispositivos. O significado, entrada padrão, saída padrão, saída padrão de erros. como dispositivos, ou seja, como arquivo no sistema operacional, nós temos um diretório DEV. DEV vem de DEVICE, não é desenvolvedor, é DEVICE. No diretório DEVICES, que é dispositivos em inglês, vocês vão encontrar os três fluxos, STDIM, STDOUT e STDERR. Só que, embora eles representem, de fato, eles digam respeito a dispositivos reais no subsistema de terminal, esses três dispositivos no nosso sistema atuais, eles são ligações simbólicas que, no fim das contas, vão acabar no terminal. Mas são arquivos ainda assim, porque uma ligação simbólica, como eu disse na parte anterior, é como funciona, como um segundo nome para um arquivo. Então, essa é a ideia. E, no caso, eles são ligações simbólicas para cada processo especificamente. Existe um outro diretório nos nossos sistemas atuais, veja que eu estou mostrando um diagrama bem do passado, mas esses conceitos chegaram aos nossos dias e são implementados de outra forma e eu já estou pulando para essa parte aqui. Enfim, repare que nós temos nos sistemas atuais um diretório barra PROC. Inicialmente, esse diretório está vazio, mas assim que o sistema operacional é carregado, nesse diretório é montada toda uma árvore de outros diretórios e arquivos correspondendo cada uma dessas ramificações a um processo em execução do sistema. Mas o que é um processo? Um processo é toda uma estrutura de dados que o sistema operacional produz para a execução de um programa. Então, o programa existe na forma de um arquivo binário, um arquivo que contém os dados, as instruções que o programa vai utilizar para cumprir o seu papel. Esse conteúdo binário é passado para a memória, mas não é só isso que vai para a memória. Antes, o sistema operacional precisa construir toda uma estrutura e encaixar as partes do programa mais outros tantos recursos que tem que ficar naquela estrutura. Como se fosse uma estante como essa aqui atrás de mim, onde eu vou colocar em cada prateleira certinho cada parte daquilo que é necessário para um programa ser executado. Cada processo, inclusive, ele é identificado por um número que a gente chama de identificador do processo, em inglês, process ID ou como a gente resume PID ou PID mas é melhor e mais fácil dizer PID. Eu já me acostumei. Então, PID. Só para relembrar, no diretório barra proc será montada toda uma estrutura de diretórios virtual que não vai existir no nosso disco. É uma estrutura de diretórios que também só vai existir na memória e onde cada subdiretório desse diretório montado, esse diretório virtual montado vai corresponder a um número de um processo associado a um programa. Cada um com o seu número de identificação próprio, separado. É claro que no barra proc não tem só isso. Existem outros diretórios, todos eles virtuais, mas o ponto em relação aos processos são esses que têm números. os números são identificadores de processos. Dentro do diretório de cada processo e há vários processos em execução simultaneamente no sistema operacional, nós temos um diretório chamado FD. FD vem de File Descriptor, que é em inglês Descritor de Arquivos, e foi o que eu falei para vocês que é do ponto de vista do processo o fluxo é chamado de Descritor de Arquivos, que no final das contas vai ser um número também. E por padrão nós temos três números, zero para a entrada padrão, um para a saída padrão e dois para a saída padrão de erros. Quando um processo quer escrever algo na saída padrão, o que ele vai fazer é escrever nesse Descritor de Arquivos 1. Se o processo quiser ler algo que será digitado no teclado, ou seja, quer ler a entrada padrão, ele vai ler o arquivo zero dentro desse diretório FD. É assim que funciona a leitura e escrita de fluxos de dados. Entrada padrão, saída padrão e saída padrão de erros vão atender aquele terceiro preceito da filosofia Ionix que nós vimos no final da parte anterior que diz que escreva programas que manipulem fluxos de texto, pois esta é uma interface universal. Está aqui. Para que os programas possam cumprir com esse preceito, o kernel, o sistema operacional como um todo, fornece para cada programa esses três descritores de arquivo padrão. Então, todo o processo ao ser iniciado recebe uma ligação para acessar o terminal, porque é óbvio, isso está ligado ao terminal através desses três fluxos de dados padrão. Eu vou voltar a esse slide anterior para fechar aqui esse assunto, mas basicamente eu não quero entrar muito no detalhe do subsistema de terminal. são várias rotinas, vários programinhas e vários arquivos de dispositivos envolvidos que não interessam para a gente. Isso aqui é passado, porque o hardware do terminal já foi transformado, já foi emulado em software há muito tempo, desde basicamente o surgimento de computadores da arquitetura IBM PC. Isso existe até hoje, embora hoje no caso do GNU Linux e no caso dos Unix em geral, isso seja apenas um estágio intermediário na prática, mas em servidores e em várias outras situações, o sistema operacional vai ser disponibilizado apenas com o que nós estamos vendo aqui. E eu vou explicar o que é. Veja, enquanto que antes eu tinha o utilizador acessando um hardware de teclado que por sua vez estava ligado ao hardware do computador propriamente dito, que era gerenciado pelo kernel do sistema operacional e onde cada processo de usuário é executado, todos eles com acesso a esse subsistema, enfim, nesse modelo o terminal, essa parte aqui, vamos voltar lá, essa parte aqui deixa de existir fora do computador e passa a ser interna, totalmente interna. Então, eu representei aqui apenas um dispositivo de terminal, mas tem uma série de outras coisas envolvidas nisso. Resumidamente falando, o subsistema de terminal ainda existe, eu só não dei tanto destaque a ele, colocando o arquivo que me interessa, o dispositivo de terminal que a gente chama de TTY aqui nessa jogada. Para todos os efeitos, aquele terminal que antes era fora, hoje é isso daqui. É isso que eu quero dizer. Da mesma forma que agora eu tenho um monitor de vídeo genérico que para poder ser utilizado depende de um hardware específico no meu computador ou um teclado genérico que também depende de um hardware específico no meu computador e esses dois hardwares precisam ser abstraídos no sistema operacional. Então, veja, a placa de vídeo, o circuito eletrônico, ele é abstraído na forma de um dispositivo de vídeo que é um arquivo, o driver de teclado ele é abstraído na forma de um arquivo no sistema operacional o dispositivo de teclado e esses dois componentes é que estão conectados ao dispositivo do terminal. E é escrevendo nesse dispositivo que eu vou imprimir alguma coisa no meu monitor genérico de algum modo porque tem mais, como eu falei, tem mais coisas aqui acontecendo, mas de uma forma simples e direta basicamente é isso. Assim como eu tenho um dispositivo o dispositivo de teclado que vai receber o que for digitado e passar para o meu dispositivo de terminal. Ok? E aí, essa digitação que vai ser passada para os processos depois. A grande diferença é essa. O terminal agora ele está 100% transformado em software, emulado também como o pessoal diz. Então, eu tenho aqui pessoa utilizadora, né? E aí, como é que funciona isso hoje em dia? Esquecendo o próprio mecanismo, o que acontece é, eu iniciei o meu computador e eu não tenho lá um ambiente gráfico instalado, tá? Eu só tenho essa tela preta que vocês estão vendo aqui embaixo. Eu iniciei o meu computador, o kernel foi carregado e tal e o sistema enfim está pronto. Aí, ele fica parado ali me pedindo o meu nome de login. Tá? Fica ali, login, dois pontos, né? Que é para eu digitar o meu nome de usuário. Aí, eu vou lá, aqui ó, usuário, Blau. Eu digito Blau. Teclo Enter. Quando eu teclo Enter, o que vai acontecer é que um programa chamado login vai ser executado. Esse programa login espera de mim uma senha que vai, enfim, checar com, enfim, a base de dados lá do sistema, né? E se tiver tudo ok, esse programa de login vai dar continuidade ao início daquela sessão providenciando a abertura de um terminal e, nesse terminal, já a execução de um shell no modo interativo. Então, eu vou cair basicamente nessa tela preta, né? já com um shell ali, já com um shell à minha disposição. Só que eu não acesso, nesse momento, que o login me entrega um terminal, ele não me entrega o TTY. O TTY pode ser executado em várias instâncias, né? Em vários terminais virtuais. Então, na prática, é assim. O login, depois dele, vai rodar um programa. Hoje em dia, será o Aguete TTY, o nome do programa, que é quem vai gerar para mim um terminal virtual que vai ter o mesmo nome TTY. TTY vem de Teletype, eu acho que agora já ficou bastante claro, né? Teletype, a marca das teleimpressoras e de um determinado número. Se for o primeiro terminal aberto, será o terminal virtual disponibilizado, será TTY1. Se eu abrir outro terminal, será TTY2 e assim por diante. Para cada terminal virtual disponibilizado, eu preciso fazer um novo login. Numa mesma máquina, se duas, três pessoas tiverem contas, né? Eu posso abrir um terminal TTY no início do sistema. Eu dou Ctrl Alt, sei lá, F2 para abrir o TTY2. Aí, outra pessoa faz outro login. então eu posso ter duas, ou eu mesmo com duas contas, né? Acessar com duas contas diferentes dois terminais do mesmo computador. Eu alterno entre esses terminais usando o Ctrl Alt, F1, F2, F3, enfim. Tudo isso é gerenciado pelo kernel. O kernel está produzindo para a gente esses terminais, está gerando para a gente esses terminais TTY1 e isso é uma coisa tão restrita que eu preciso fazer um novo login a cada terminal que eu queira utilizar. Por isso que além desses terminais TTY1, esses dispositivos de terminal TTY1 ou virtuais que sejam, o kernel fornece também para uso no espaço de usuário. O que é o espaço de usuário? não é o espaço de meu uso como o Blau ou outras contas que eu tenha no sistema. Não. O espaço de usuário é um conceito que diz respeito ao espaço onde os programas são executados. Todos os programas que não são o kernel são executados. O espaço que só o kernel pode utilizar é chamado de espaço de kernel. Isso tem a ver com memória e recursos de uma forma geral. Então, existem recursos e regiões da memória que somente o kernel pode utilizar e existem recursos que estão disponíveis no espaço de usuário que aí os programas vão poder utilizar. Enfim, e se eu quiser abrir mais de um terminal com a mesma conta? Bom, para essa finalidade, para que isso possa ser feito, o kernel também oferece um dispositivo especial de terminal que é chamado de pseudo-terminal. O pseudo-terminal não aparece aqui nessa nossa representação porque o pseudo-terminal ele é utilizado de fato por programas que vão querer produzir terminais. Não são só programas do tipo terminais gráficos. Por exemplo, estou aqui nessa tela preta, quero acessar uma máquina remota através do protocolo SSH ou Secure Shell. O SSH vai precisar abrir um shell em um terminal com outra conta e não vai ser no shell TTY que está aqui à minha disposição. TTY é resguardado, ele é protegido, ele é seguro, ele está na área do kernel. Então, o que o programa do SSH vai precisar? Vai precisar de um pseudo-terminal. Outro, muita gente usa hoje em dia multiplexadores de terminais. Esses multiplexadores de terminais tem o GNU Screen, por exemplo, mas o mais comum, o mais famoso hoje em dia é o T-Mux. O T-Mux que permite inclusive a criação de, a divisão de um terminal em várias janelinhas menores, vários painéis, enfim, para que isso exista, para que isso seja possível é que existe também o recurso que o kernel disponibiliza dos pseudo-terminais. Nós vamos ver e vamos usar muito pseudo-terminais porque olhando aqui, deixa eu ver se está limpo, não, aqui, esse aqui eu estou usando, vamos no, aqui, esse terminal, isso aqui é um terminal gráfico, tá? Se eu fizer um, se eu tirar ele aqui do estado flutuante e devolver a borda vocês vão identificar, esse é um terminal gráfico, né? E para que esse terminal gráfico seja possível, o kernel disponibiliza o pseudo-terminal, ok? Então, deixa eu voltar como estava. Esse é um ponto muito difícil de entender no começo, mas não é tão complicado na prática. É o tipo de coisa que é importante a gente saber para ter aquela noção, bom, o que eu estou fazendo aqui não é nenhuma bruxaria, não é mágica, não é mandinga. Existe uma razão para eu fazer as coisas desse jeito. Existe uma razão para eu ter determinados comportamentos.